Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente, apesar de que eu sempre gostei de fazer vídeos de resenha pra vocês Então como vocês podem ver, eu mudei a cor do meu cabelo e voltei às origens, o cabelo castanho, porque eu tava um pouco cansada de ficar com o cabelo claro Já tinha dois anos, né? Então quis dar uma escurecida, fala pra mim o que vocês acham, se vocês gostaram E hoje eu queria falar pra vocês, fazer uma resenha rápida do Dyson Ivra, que é aquele secador da Dyson, né? Eu sei que no Brasil não tá tão em alta assim, não tem lugar que vende, apesar que eu vi os vídeos de algumas meninas que falavam que não tem ainda lugar que vende o Dyson Então não sei se realmente é assim, fala pra mim Então assim, eu não sei muitas informações do Brasil pra falar pra vocês, mas eu sei, posso falar pra vocês sobre o Dyson, como é que é e tal, o quanto eu paguei Eu moro na Itália, então vou mostrar pra vocês tudinho Vou deixar um videozinho rodando aqui do lado, do Dyson, do unboxing que eu fiz pra vocês poderem ver E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a caixinha, ele vem nessa caixa, e é uma caixa bem pesada de veluda Então assim, pra guardar quando você tá em casa, tudo certo Mas se você for viajar, você precisa colocar em uma bolsa, porque pesa muito Deve pesar bastante, então aqui, tipo quando eu for no Brasil, impossível levar nessa caixa aqui E também não dá pra ficar levando todos os acessórios, né? Porque é muita coisa Então, o meu, ele é essa cor aqui meio roxo e rose gold Então ele tem os acessórios tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês Depois eu faço um video aqui da caixa melhor pra vocês poderem ver, porque eu tô na posição ruim Então ele vem esse negocinho aqui, que é o baby hair, né? Dá pra você secar o cabelo e dá pra você também tirar o frizz do cabelo Então você passa assim, coloca aqui na setinha do meio, aqui assim E ele vai secar o seu cabelo e vai tirar o frizz Eu gosto de usar muito esse aqui pra secar o cabelo Tem gente que não gosta, tem gente que usa o Dyson mesmo Esse aqui, esse aqui é o meu, nessa coloração Ele é azul, ele tá um pouco quente, que eu acabei de usar Vocês podem ver que eu fiz umas ondas no cabelo E eu usei essa ponta aqui, que é a mais grossa Então atrás tem um botão aqui, que é pra você poder tirar os acessórios e colocar o que você quer Aí você pode tirar, só abrir aqui Aqui em cima não esquenta, então você pode tirar e colocar Tem gente que seca o cabelo assim, sem nada, mas eu não gosto Então eu vou colocar aqui de volta E aí aqui ele tem a modalidade pra você ligar, né? Aqui é pra você colocar a potência do vento, quanto você quer E aqui se você quer quente, médio ou frio Ele não é quente igual um secador normal Ele é bem mais frio Inclusive eu no verão eu nunca secava meu cabelo Meu cabelo ficava cheio de frizz e tal Porque se secar com o secador ele fica mais bonito, né? Então eu comecei, quando eu comecei a usar o Dyson Tem mais ou menos um mês que eu tenho E desde que eu comecei a usar o Dyson Antes eu secava o cabelo em meia hora, agora eu seco o cabelo em 10 minutos E meu cabelo é bem comprido, como vocês podem ver Ele é bem comprido Então agora eu seco o cabelo em 10 minutos E eu consigo fazer um efeito liso Ou fazer um pouco andulado, um pouco cacheado, enfim É a única coisa que eu tenho que aprender ainda a fazer o cacheado Porque às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo E o problema é fazer durar Como vocês podem ver, eu acabei de fazer e já tá derretendo Coloquei laca e tudo, mas não tem jeito Fixador, né? Então se vocês tiverem, vocês podem dar uma dica Como eu faço pra fazer durar no meu cabelo Porque não dura, o cacheado me fala Mas eu não comprei ele por causa desse negócio de cachear, gente Porque eu cachio o cabelo raramente Porque eu não tenho tempo, eu não vou pra lugar nenhum Tô trabalhando bastante Então geralmente quando eu quero cachear Eu posso usar o Babyliss tranquilo, normal Do que usar esse aqui Eu comprei mesmo pra ter um secador Que me seca o cabelo mais rápido Que deixa o efeito mais bonito E que não me queime o cabelo Destrua meu cabelo Porque o secador normal, ele queima muito o cabelo Esquenta muito E esse aqui, ele não esquenta tanto E ele seca o cabelo rapidinho E não tem o que falar, é muito bom Ele tem um fio aqui giratório E aqui ele tem essa parte que você tira E tem a escovinha pra você limpar Eu mostrei pra vocês no unboxing Que é o filtro, né? E o que mais? Eu, como eu moro na Itália A minha tomada, ela é ótima até pro Brasil Ela é assim, tem esse negócio aqui E aqui na ponta, ela é assim E a gente, que na Itália A gente usa esse adaptador aqui Que eu posso tranquilamente levar pro Brasil E tirar essa tomadinha aqui do meio, né? Porque no Brasil não é reta As três, elas são divididas Da caixinha, que ela tem escrito Dyson na frente É assim E daí, como eu tava mostrando pra vocês Ele vem duas escovinhas O meu tá cheio de cabelo, tá gente? Releve, que eu tava usando essa semana Tem duas escovinhas Pra você secar o seu cabelo E fazer uma escova Essa daqui sem... As bolinhas dizem que ela alisa menos E essa com as bolinhas, ela alisa mais Então é mais pra cabelo mais cacheado Uma coisa legal é que ela gira Então, de acordo com você vai movimentando Ela vai movimentando também E vai secando bem o seu cabelo a fundo E deixando aquele efeito de escova Muito bom, eu amei Além dessas que eu tô usando mais essa aqui Que a minha amiga recomendou Tem também o Babyliss mais fininho, né? Que eu mostrei pra vocês Não sei se eu mostrei pra vocês Que é aquele que tava no Dyson É o mais grosso Esse aqui é o que faz o cachinho mais fino E também tem a escova Que você pode utilizar pra fazer a franja Ou pra fazer o movimento assim Mais ondulado nas pontas E além disso, você também pode Comprar mais acessórios Eles vendem outras escovas De diâmetros menores e maiores E também vende Parece que eles também vendem o Babyliss Também de outros tamanhos Então, esse é o meu Babyliss da Dyson O que falar Eu amei ele Eu paguei 550€ Porque eu quis nessa coloração Que é uma coleção limitada Mas eles também tem a cor Acho que é Argento Com dourado Vou deixar a foto pra vocês Com essa mesma cor aqui Era Mato, né? Chama Arame E ele é muito bonito também Eu achei lindo Eu queria ele Só que quando eu vi esse outro Porque eu gosto de coisa diferente Eu gosto de ser diferente Então eu comprei esse Que é um pouquinho mais caro Mas Por uma questão de cor Mas são todos iguais Então assim Super valeu a pena Eu super indico Se você quer ter um efeito Bom Igual no salão Não destrui seu cabelo Porque o secador Ele é muito quente Além de ser pesado É pra você ficar segurando Ainda mais aqueles mais profissionais Eu tinha um mais profissional Então ele é mais pesado Pra você ficar segurando E você fazer a escova Com a outra mão E tem uma coisa mais complicada Desde que eu fui no Brasil Que tinha a moda Da escova giratória Eu amei aquela escovinha Que você passa no cabelo E já seca Só que ela queima muito o cabelo E a minha acabou queimando Então eu queria uma coisa Que tivesse uma escova E o secador junto Pra mim usar com a mão só Já que eu também tenho Um pouco de problema na mão Devido ao computador Daí Desde que lançou esse Dyson Eu sempre quis Sempre quis Só que era muito caro E eu ficava sempre remandando Daí eu decidi Não vou comprar Vou testar Vou ver se realmente é isso tudo Como eu disse pra vocês Eu não tava tão interessada Na parte Apesar de que tá muito na moda Dos cachos Mas eu tava interessada mesmo Em secar o cabelo Até eu queria comprar O Dyson Super Sonic Que é o secador normal mesmo Da Dyson Ele é mais profissional É mais pra secador Não tem esses acessórios e tudo Mas eu quis provar esse Porque esse Ele além de secar Você tem já escova incorporada E você vai dar um efeito Já de salão no cabelo Então eu achei incrível Gente eu super recomendo É muito bom Vale a pena Vale cada centavo Eu desde que comprei Eu não me preocupo mais Em lavar o cabelo Antes eu ficava com a paranoia Nossa tem que lavar o cabelo E tem que secar E tá calor E demora E não sei o que Agora não Agora eu lavo meu cabelo Quando eu quero E eu seco rapidinho Em 5 minutos eu seco o cabelo Claro que se eu quiser fazer Um efeito ondulado Eu demoro uns 15 minutos Mas nada mais do que isso É bem rapidinho mesmo E eu acho que vale muito a pena E em um mês eu já vi que meu cabelo Não ficou queimado Nem nada Não tá estragando Porque o secador Ele tende a queimar mais o cabelo Como eu falei pra vocês É isso Uma resenha rapidinho Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem resenha De alguma coisa De algum produto Deixem pra mim aqui nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.